Vocês já imaginaram qual é que seria o vosso portfólio perfeito caso vocês não conseguissem mexer no mesmo durante 15 ou 20 anos? Pois bem, eu no outro dia estive a pensar nisso e vou revelar aqui qual é que seria o meu portfólio perfeito caso, por algum motivo, eu não conseguisse mexer no mesmo se estivesse preso numa ilha, se estivesse em algum lado do mundo e não conseguisse aceder ao meu portfólio. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Consistência. O meu nome é Fábio Rogo, sou educador financeiro e atenção que este vídeo não é recomendação nem conselho financeiro é simplesmente o Fábio Rogo a dizer qual é que seria para ele e portanto para mim o portfólio perfeito caso eu não conseguisse mexer no mesmo durante imensos anos. Não quer dizer isto que eu tenha todas estas empresas no meu portfólio atualmente porque eu não tenho e por isso mesmo neste vídeo vou falar sobre algumas empresas novas aqui no canal e não é recomendação nem conselho financeiro. Eu queria fazer este portfólio perfeito com apenas e só 10 ações 10 empresas, ainda assim vou-vos já dar aqui uma ação extra uma empresa extra e portanto para além desta eu depois vou-vos dar 10 empresas que estariam no meu portfólio perfeito. Vamos começar então com o meu portfólio perfeito e a tal empresa esta que eu estava a falar não é nada mais nada menos do que a Apple. Esta empresa tinha que estar no meu portfólio ainda assim como eu encontrei 11 empresas eu acho que esta é um extra porque tem de estar definitivamente no meu portfólio perfeito fosse ele qual fosse. Conseguimos ver que no dia de hoje ela está cotada a 188 dólares e 53 e no último ano teve uma subida de preço de 33.55%. Conseguimos também ver que o seu dividend deal neste momento é de 0.51% o que até poderá ser considerado bastante baixo. Aqui a questão dos dividendos da Apple é que eles pagam 96 cêntimos por ação anualmente apesar de pagarem o mesmo trimestralmente o que se traduz em 24 cêntimos a cada 3 meses por cada ação mas o principal está aqui em cima onde diz payout ratio eles apenas pagam em só 15.36% o que para mim é perfeito. Estão com um 5 year growth rate de 6.15% e estão a crescer os seus dividendos há 10 anos consecutivos. Para além de crescerem os seus dividendos há 10 anos consecutivos e pagarem os mesmos obviamente o seu preço nos últimos 10 anos também aumentou bastante e conseguimos ver aqui que por exemplo nos últimos 10 anos esta ação Apple contra o S&P 500 teve um crescimento muito maior e sim eu sei que estamos a comparar uma ação contra muitas ações aqui a questão é que a Apple nos últimos 10 anos teve um retorno total de 998% enquanto o S&P 500 teve um retorno de 152% e por isso é que eu digo que a Apple para mim estaria sempre no meu portfólio independentemente de qual fosse o portfólio independentemente de qual fosse a longevidade do portfólio e por isso mesmo esta empresa é a minha extra no meu portfólio tendo em conta que eu já vos dei este bonde vamos então passar às 10 ações que estão dentro do meu portfólio perfeito a primeira empresa dentro do meu portfólio não é nada mais nada menos do que a Apple isto é uma empresa que eu já tenho dentro do meu portfólio ainda assim gostaria de ter mais ações da mesma e conseguimos ver que ela está cotada a 141 dólares e 30 cêntimos a quando da gravação deste vídeo no último ano teve uma queda de 10.68% no seu preço conseguimos ver que o Dividend Yield é de 4.48% estes 4.48% de Dividend Yield traduzem-se em 6 dólares e 20 cêntimos por ação anualmente mas atenção que eles pagam trimestralmente o Payout Ratio neste momento está perto dos 50% e para mim enquanto investidor que gosta de empresas e de ações que pagam dividendos este é um preço muito bom em termos de Payout Ratio o seu 5 Year Growth Rate neste momento já está nos dois dígitos 10.52% e está a crescer e a aumentar e a pagar os seus dividendos há mais de 10 anos consecutivos neste gráfico conseguimos ver que o Seeking Alpha considera que a ABV paga dividendos desde 2013 e portanto há 10 anos consecutivos conseguem também ver o aumento gradual dos mesmos ainda assim há quem considere que a ABV paga dividendos há muitos mais anos porque a ABV foi um spin-off de outra empresa a ABOT e essa empresa já paga dividendos há muitos anos e se considerarmos que a ABV fazia parte da ABV a ABV quando se iniciou portanto em 2013 começou logo a pagar dividendos mas esses dividendos e essa empresa vinha de outra empresa então há quem considere que a ABV paga dividendos há muitos mais anos do que simplesmente uns 10 anos a minha segunda empresa no meu portfólio perfeito ou a terceira se quiserem considerar a Apple a primeira empresa no meu portfólio perfeito apesar de ser um extra não é nada mais nada menos do que a Chevron com o ticker CVX a Chevron neste precisamente está recutada em bolsa a 142,78 dólares teve uma queda no seu preço de 21% a Chevron paga dividendos no total de 4,18% o que se traduz em 6,04 dólares por ação anualmente mas eles fazem o pagamento trimestralmente o seu payout ratio é de 43,21% o que para mim é mesmo muito baixo tendo em conta o dividend yield e também a quantidade de anos que eles pagam e aumentam os seus dividendos conseguem ver que eles pagam e aumentam os seus dividendos há 36 anos consecutivos e têm um 5-year growth rate de 6,16% não é conselho financeiro e portanto não se metam para aí a comprar a Chevron mas estes números para mim são insanos são mesmo muito, muito bons e aqui temos um gráfico do histórico todo de dividendos da Chevron antes de 1990 já pagavam dividendos e vocês conseguem ver que o aumento tem sido gradual sustentável para além disso tudo tem sido muito, muito bom e tem compensado e recompensado bastante os investidores que investem nesta empresa há muito tempo e mantêm o seu investimento até aos dias de hoje a próxima empresa não é nada mais nada menos do que a Johnson & Johnson com o ticker JNJ neste momento ela está cotada a 154,16 dólares no último ano teve uma queda no seu preço de 12,45% e tem um dividend yield de 3,13% temos aqui os números dos dividendos traduz-se então em 4,76 dólares anualmente por cada ação que nós tínhamos tem um payout ratio de 44,23% o que para mim novamente é mesmo muito bom abaixo dos 60% é ótimo abaixo dos 50% ainda melhor cresce os seus dividendos e paga os seus dividendos há 61 anos consecutivos e tem um 5-year growth rate de 5,83% só para terem uma noção temos aqui o gráfico completo da Johnson & Johnson em termos de dividendos eles pagam os mesmos antes de 1990 e tem vindo a crescer os seus há bastantes anos e como veem também no caminho já fizeram um split e portanto quem investe nesta empresa há muito tempo de certeza que está muito recompensado financeiramente e por isso mesmo quem investe há mais tempo nesta empresa para além dos splits tem também o aumento dos seus dividendos e portanto os retornos que os investidores mais longínquos têm nesta empresa devem ser insanos a próxima empresa é a Microsoft eu acho que esta empresa dispensa apresentações ainda assim ela neste momento está cotada a 376,40 dólares com um dividend yield de 0,79% e teve um crescimento no seu preço de mais de 47% apesar dos 0,79% de dividend yield se parecerem um número baixo a verdade é que eles pagam 3 dólares anualmente por cada ação que nós tínhamos e aqui está um payout ratio de 26% um 5 year growth rate de 10,16% e estão a crescer e a pagar os seus dividendos há 19 anos consecutivos e temos aqui então um gráfico de todo o histórico de dividendos da Microsoft eles ali por volta de 2005 pagaram um dividendo bastante especial na casa dos 3 dólares mas a partir daí mantiveram o seu dividendo normal muito pequenino face ao seu preço daí o dividend yield também ser abaixo de 1% mas conseguem ver que o aumento gradual é visível e é assim que nós investidores gostamos dos dividendos que eles cresçam sustentavelmente e por isso também temos um 5 year growth rate de acima de 10% e acreditem que é muito melhor ter um dividend growth rate de 5 anos em mais de 10% do que termos um dividend yield inicial de 10% estamos aqui a meio do nosso portfólio e a próxima empresa é a velha conhecida Pepsi neste momento está apotada a 166 dólares e 60 cêntimos com um dividend yield de 3.05% e o seu preço caiu 8.76% no último ano o dividend yield acima de 3% traduz-se em 5 dólares e 6 cêntimos por ação anualmente o payout ratio neste momento está nos 64% para mim este é um dos piores payout ratios dentro do meu portfólio perfeito ainda assim esta empresa para mim é uma das que entra no meu portfólio perfeito temos um 5 year growth rate de 6.63% e paga e cresce os seus dividendos há 51 anos consecutivos temos aqui a tabela do dividend history da Pepsi e conseguem ver que pagam dividendos antes de 1990 também conseguem ver que após 2004 o seu dividendo tem vindo a aumentar de forma bastante sustentável a próxima empresa também é muito conhecida e não é nada mais nada menos do que a Procter & Gamble está acotada a 151 dólares e 52 cêntimos no último ano cresceu no seu preço 4.15% e tem um dividend yield de 2.49% este dividend yield traduz-se em 3 dólares e 76 cêntimos com um payout ratio de 60.19% paga e cresce os seus dividendos há 67 anos consecutivos este número é só insano e um 5 year growth rate de 5.63% dentro do Seeking Alpha temos aqui esta tabela máximo histórico de dividendos da PG Procter & Gamble e conseguimos ver que pagam dividendos há muitos anos e a curva é simplesmente muito, muito bonita e muito, muito sustentável e novamente é isto que nós investidores que gostam de ações que pagam dividendos gostamos de ver temos aqui uma que eu tenho no meu portfólio e gosto bastante temos aqui a Realty Income neste momento está apotada a 53 dólares e 51 cêntimos no último ano caiu 14.12% e já sabemos também muito por culpa das taxas de juros elevadas o que faz com que também as dívidas da Realty Income sejam pagas em maior número e que não se consigam financiar com valores tão baixos quanto conseguiam antigamente o dividend yield está na casa dos 5.76% um annual payout de 3 dólares e 7 cêntimos e esta empresa é muito conhecida como a Monthly Dividend Payment ou seja, a pagadora de dividendos mensais esta é a King, ou seja, é a número 1 nesse aspecto paga dividendos mensais e cresce os mesmos há 25 anos consecutivos um 5-year growth rate de 3.69% e neste caso é um valor muito mais pequeno comparando com as outras empresas precisamente porque está num setor diferente e também por causa do setor tem legislações diferentes e o payout ratio neste momento dentro do Seeking Alpha está na casa dos 74.11% conseguimos ver aqui o máximo histórico da Realty Income dentro do Seeking Alpha e pagam dividendos mensais há muitos meses há muitos anos crescem os mesmos há muitos, muitos anos eles pagaram um dividendo especial em 1996 e desde aí até agora foi sempre a crescer mês após mês a próxima empresa eu nunca falei dela individualmente não a tenho no meu portfólio ainda assim nesta época natalícia costume de ir a esta empresa e estou a falar da Starbucks a Starbucks está cotada no mercado 98,86 dólares neste momento tem um dividendo acima de 2% e no último ano o seu preço caiu 3,27% em termos de dividendos pagam anualmente 2,28 dólares por ação o dividend yield sobe e desce também conforme o preço por isso existem aqui flutuações no dividend yield mas no annual payout são 2,28 dólares por cada ação que nós tínhamos em termos de payout ratio está nos 60% um 5 year growth rate acima de 10% e um dividend growth de 13 anos consecutivos e temos aqui o máximo histórico de dividendos dentro do Seeking Alpha conseguem ver que a escadinha perfeita que a Starbucks está a fazer é só incrível também a penúltima empresa que eu vos vou mostrar é a Visa ela está cotada a 254 dólares no último ano teve um crescimento de 17,47% sobre o seu preço tem um dividend yield abaixo de 1% mas paga anualmente 2,08 dólares por cada ação que nós tínhamos este payout ratio é lindo 21,35% o 5 year growth rate ainda é mais lindo um crescimento de 16,27% e paga e cresce os seus dividendos há 15 anos consecutivos e conseguimos ver aqui então no dividend history máximo do Seeking Alpha a escada linda, linda, linda que a Visa está a fazer neste preciso momento e segundo o que eu vi e analisei e os seus fundamentos isto tem pernas para continuar assim durante muitos anos e a última empresa deste portfólio perfeito por acaso eu também tenho no meu portfólio não é nada mais nada menos do que a WSM está cotada a 186,63 dólares teve um crescimento no seu preço no último ano de 61% o seu dividend yield é um pouco abaixo dos 2% o annual payout é de 3,60 dólares ou seja, recebemos anualmente 3,60 dólares por cada ação que nós tínhamos ainda assim esta empresa paga trimestralmente e agora vamos aqui a 3 métricas que eu adoro nesta empresa o payout ratio 23% 5 year growth rate de dividendos de 15,68% e está a pagar e a crescer os seus dividendos há 17 anos consecutivos e conseguem ver aqui o máximo histórico de dividendos da WSM a curva linda ascendente que eles estão a fazer este foi o nosso portfólio perfeito ainda assim eu não acabei tudo aquilo que queria falar apesar de isto não ser conselho financeiro nenhum se nós investirmos em todas estas 11 empresas de forma mais ou menos idêntica nós acabamos por ficar com este portfólio conseguem ver que temos todas as empresas mais ou menos a valer o mesmo a única que salta à vista que neste portfólio está um pouco menos que as outras é a Visa mas novamente isto eu tentei igualar todas as ações em termos de porcentagem e conseguem ver que também para além de termos 11 empresas muito fortes temos também aqui vários setores se investíssemos então 3.707 dólares que corresponde a estas porcentagens que eu mostrei nesta imagem acabaremos por ficar com um portfólio dividend yield de 2.71% e iríamos receber anualmente só em dividendos 100 dólares obviamente que para nós portugueses teríamos de converter este dinheiro de dólar para euro e ainda taxar ou descontar 15% porque teríamos de ter o W8BEN preenchido para ser mais benéfico para nós em termos de dividendos mensais iríamos receber em novembro 12 dólares em dezembro 8 dólares e em janeiro 4 dólares e o ciclo repete-se a cada 3 meses porque todas estas empresas pagam trimestralmente à exceção da Realty Income que paga mensalmente e se nós investíssemos o nosso dinheiro agora os tais 3.707 dólares e deixássemos o mesmo durante 20 anos a reinvestir os dividendos ou seja, nós não iríamos depositar mais dinheiro nosso mas iríamos sim reinvestir os dividendos que as empresas nos pagam acabaríamos então em 2042 com um portfólio avaliado em 19.019 dólares lembrando que começámos com um portfólio avaliado em 3.707 dólares o annual income passaria de 100 dólares para 1.085 o que nos daria um dividend deal de 5.41% se quiséssemos ficar mais 5 anos numa ilha ou não mexer neste portfólio mais 5 anos do que a imagem anterior ou seja, durante 25 anos não mexíamos no portfólio mas reinvestíamos todos os dividendos em 2047 teremos então um yield de 6.51% o nosso annual income seria de 2.241 dólares e novamente aqui já conseguimos ver a bola de neve que existe ao reinvestirmos todos os nossos dividendos o nosso portfólio iria ter um valor de 32.308 dólares ou seja, o nosso annual income iria passar de 100 dólares para mais de 2.200 dólares e o nosso portfólio que valia apenas e só 3.707 iria valer mais de 32.000 dólares este seria o meu portfólio perfeito caso eu não conseguisse mexer no meu portfólio e quisesse escolher ações individuais isto são as 11 ações que eu teria comigo para sempre ou neste caso para durante 20 ou 25 anos isto sou eu, Fábio Roque e portanto tenho um perfil diferente e uma estratégia diferente de vocês com certeza por isso nada disto é conselho financeiro digam-me aqui embaixo nos comentários o que é que acharam deste portfólio por hoje é tudo e até à próxima